Shiro de mano Música 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 Gente, sério, olha isso aqui cara Música Aaaaa, agora é uma Rissagem furida Música Música Olá pessoal Quanto tempo Aqui é a Erika E olha o que está acontecendo Está nevando para um cacete Já está tudo Olha isso aqui Eu não ia sair de casa Porque está muito frio Mas com toda essa neve O meu O meu Infantil não consegue Então eu decidi sair para andar Eu preciso fazer meus passos De qualquer jeito Então aqui estamos Nessa praticamente nevasca Eu vou andar um pouco pelo campus E torcer para não ficar muito ensarcado Porque É Eu não estou com roupa à prova d'água aqui embaixo Só na parte de cima Mas tudo bem Gente, está nevando muito Olha isso E é claro que eu estou com Ai, cara, não me para de passar, gente Eu estou com Sapato impermeável, né gente? Não dá para andar na neve com sapato não impermeável Isso é loucura Gente, eu vou tirar umas fotos aqui para rapidão E eu vou gravar enquanto minha bateria durar Porque minha bateria está para Caraca! Olha isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí Essa loja está ficando doidão Porque a neve está encostando na tela E ele está reconhecendo como se fosse toque Isso aqui A última vez que isso aconteceu Foi quando, hein? 2018, cana? 2018 nevou muito também A gente ficou com neve quase uma semana depois, sabe? Eu acho que isso aqui vai ficar um tempo Porque caraca, está juntando muito bicho Olha as bicicletas Quero nem ver como é que a minha está Ela já estava na verdade com problema Porque toda vez que eu acordava de manhã para usar a bichinha As correntes estavam tudo congeladas Aí eu não conseguia trocar de marcha Quer dizer, não a corrente, né? O câmbio estava congelado E eu não conseguia trocar de marcha Quero nem ver depois disso aqui tudo, hein? Caraca, gente Está muito da hora, está muito da hora E eu não estou com tanto frio O foda só É que essa desgraça da neve Ela não é, tipo assim Não está frio o suficiente para ela ficar sempre só neve Porque tipo em Hokkaido Se vocês verem meu vlog de Hokkaido Se não viram vai ver Estava tão frio Que a neve ela não derretia, sabe? Se você segurava ela ela virava só uma Um pó assim, uma farinha na mão, sabe? Mas aqui ela está derretendo Quer ver? Vou mostrar para vocês Bom, na verdade ela parece um... Ó Aí, depois você faz isso Está com a mão toda encharcada Vamos andar um pouquinho pela Uni Uhuhu Eu só não sei se eu vou ter bateria para mostrar muita coisa Porque a bateria está morrendo já Deixa eu ver Por onde que eu vou? Eu vou por aqui, vai Vou dar a volta para cá Ai gente, vocês vão escutar eu fungando aqui atrás Porque meu nariz está escorrendo para um cacete E Ainda bem Que Esse celular é a prova d'água, né? Porque ele já está todo encharcado Olha isso Ai, tem uma foto na real que eu queria tirar, hein? Deixa eu ver se eu consigo Tem gente ali na parada Caralho, bicho Eu sou louca que sai de casa só para isso, velho Eu já tinha tomado banho Eu voltei do treino hoje E aqui estou eu fora de casa de novo Mano, tirar foto disso, né cara A bateria está para ir para o saco Então, muito logo, meu celular vai morrer E eu não vou conseguir mostrar mais nada para vocês Mas é isso, gente Olha que loucura que está Troca Olha isso Eu acho que mais tarde Eu consigo andar mais um pouquinho Depois que eu consigo carregar o celular de novo É que eu vou ter vontade de sair de casa de novo, né velho? Desse jeito Eu não vou brincar na neve mesmo porque Olha as ideias Olha as ideias Cara, olha que bonito isso, gente As árvores tudo branca, mano Caralho, velho Eu vou gravar até essa bateria acabar Quero nem saber Eu espero que ele salve o vídeo antes de acabar a bateria, né? Espera rapidinho, eu fiz um negócio Nossa, agora minha mão está congelando, hein? Comecei a sentir O gelado Ah Cara, eu quero nem ver, velho Olha isso Porque Deixa eu mudar até Como é que tu fica aqui? Que eu não estou nem conseguindo enxergar direito Porque o meu óculos Está tudo embaçado já Melhor ficar sem óculos Mentira, eu não enxergo nada sem óculos também Mentira, eu não enxergo nada sem óculos também Meu celular carregou e olha só como está Tudo branquinho, branquinho, branquinho Aixando Não, não Não deixa eu vender A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL